LT Moto Vlog na SB Motos Do nosso amigo Cassiano Diz aí meu Então gurizada vamos ver máquina Olha só Essa e essa pretona aqui CBX Olha os freão a disco dela Aqui uma Hornet Top E aqui uma BMW 800 Uma F800R Uma BMW Street Não é muito visto por aí Mas tem aqui na loja A Ducati Diavel Olha só esse conjunto de disco Brembo é pra parar até O demônio cara Olha esse motão painel duplo Depois a gente vai mostrar mais pra vocês Canos é um estilo É um estilão essa moto Aqui Marcha lenta Que tal uma Ninja ZX10R Pra ti Serve essa Tu quer continuar com a tua flecha negra ZX10R Essa é pra quem gosta de esportiva Vamos ver o que mais que tem aqui Aqui a CB500X CBR né Aqui olhando a parte de trás De novo A 600RR Vamos ver aqui o painelzão dela O escritório de pilotagem Aqui de novo a gente pula Pra F800R Detalhes do cano Padrão BMW Bacana né pessoal Olha o nosso escritório aqui também Bem legal A irmã da Da 800 Estreia né Aqui dando uma olhada também Na Diavel Olha a construção dela Vamos olhar melhor o painel duplo Olha Bem diferente Um estilão bem diferente É uma moto que impõe o respeito Sem dúvida Aqui de novo a esportiva ZX10R A moto que O centro da Cava 7 Diz que vai comprar Está aqui Amortecedor de direção profissional Super esportiva Manetes com regulagem Regulagem As bengalas Aqui dando uma olhada Numa outra moto Pra quem gosta Desse estilo de moto Né pessoal Olha que diferente Essa sim É uma estradeira mesmo Pra quem quer passear De boa Olha ali Agora vamos Pra BMW Olha o sonho De consumo Uma GS 1200 Da BMW clássica E essa está equipada Inclusive galera Olha a construção Toda de alumínio Metal Com LEDs Que espetáculo Olha aqui Os LEDs Essa é meu sonho De consumo Galera Olha aqui Motor Box Lado a lado Transmissão por eixo Cardan Está interona Essa moto Tem 60 conto Vem pegar ela 60 conto Dessa moto Motor Boxer Lado a lado Vamos ver os detalhes Dela Painelzão Toda de alumínio É um luxo Manopla aquecida Regulagens Computador de bordo Regulagem da bolha É outro nível É BMW Vamos ver de novo Aqui a lateral Espero que estejam gostando Galera Aqui uma Tiger Explorer Prima da minha Essa é a 1200 Top de linha Da Triumph Top de linha A moto mais cara Vendida no Brasil Essa também está equipada Uma bolsa aqui em cima Manoplas com aquecedores Essa é a top 1200 cilindradas Também Vocês vão ver Tem um eixo Cardan Aqui atrás Olha que luxo Aquecimento de manopla Faroletes Vamos ver aqui Olha o sistema Também Roda presa Está de um lado Estilão Da Triumph Olha aqui A traseira clássica Já com suporte Para o baluzão Vamos dar uma olhada Aqui embaixo Olha o cardanuzão Gurizano Essa é uma concorrente Da BMW 1800 que eu mostrei Por 10 mil a menos 50 pau gurizada Quem quer chegar aí Hein? Vamos ver o que temos Aqui do lado Olha aí Uma outra BMW Essa É a 800 Então né A 800 Da BMW Olha aí A F800 GS Também Uma baita moto Para quem não pode Chegar na 1.200 Chega na 800 Com o seu bicilíndrico De 85 cavalos Aqui Vamos dar mais uma olhada O que a gente tem aqui Outra BMW Com LED Também no farol Né Proteção na lateral Proteção das pernas Essa aqui também Está completa Com bolha Com regulagem Olha que show aqui Hein? Bonitona hein? Mais uma outra GS 800 E lá na esquerdinha Mostrando ela Aqui de novo Parecida com a que eu tive A G 650 GS Monocilíndrica De 50 cavalos Essa é um pouco mais nova Que a minha O painel já está um pouco melhor Não está tão bruta Como a minha Eu tive uma 2011 Vamos ver a frente Delas Olha aí Mudou o farol Olha a da F800 Que show Eu quero mostrar Para vocês de frente Eu acho muito linda A frente dessas motos Eu acho muito bacana Vamos ver aqui E aí Dá para encarar Com esses faroletão Hein? Ó Olha essa outra aqui Que show Muito bacana Muito bacana Também com os faróis auxiliares Nas laterais Bengala invertida Olha aí Top Hein gurizada Top Muito linda Essa moto Muito linda mesmo Vamos ver Vamos aqui Para a próxima Mais uma Vamos para a Triumph A 1200 Aqui Olha a frontona dela Também com farol auxiliar Mostrando os detalhes Aqui da bolha Suspensão invertida Também Parecida com a da minha Mas as rodas são diferentes É uma moto mais potente Que a minha Essa é 1200 mesmo Também é tricilíndrica Se não me engano Vamos olhar aqui do lado O que que a gente tem Outra BMW EGS 1200 Top Sonho de consumo Do Tio Lua Hein? Quem sabe o Tio Lua Parece como a dessa Hein? Valeu gurizada Indo embora Fui 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 Fui